Quadril, Josi. Quadril e ajuste. Quadril, quadril. Deixa virar. É seu. Trabalha aqui. Isso. É aí, ó. É aí. Cata o ombro lá do outro lado. Crosse, Josi. Crosse. 7 a 0. Falta 4 minutos. Tem que fazer, Josi. Voltou o tempo. Voltou a gente, Cotinho. Isso. Mede quadril. Josi, crosse aí, Josi. Faz a mão em trauma. Administra, Josi. Vai junto. Vem junto. Tem que deixar, vem junto. Tem que rolar junto. Vem, vem de pescoço. Vem fora. Cadalinho, vai ser do seu quadril. O quadril, o quadril, o quadril, o pesado em cima da perna. Josi, braço direito na nuca. Aí, aí, aí. Mais, mais, mais. Vamos. Sai de lado. Vai entrar. Superman, Superman. Entra, entra ele, Josi. Entra o braço. Entra o braço na axila, Josi. Vai girando. Vai girando. Isso. Deixa a mão aí dentro, Josi. Vai entrar. Dois e meio, Josi. Dois e meio. Não cruza o pé, Josi. Não cruza o pé. Não cruza o pé. Marcos. Vou lá, Marcos. Vai chegar agora, Marcos. Vamos. Ô, Josi, passa a sua lapela no pescoço dela. A sua. Marcos, a mão tá acertando. Bate no pé dela pra sair em cima. Não. Vai queira cruzar. Presta atenção. Vai queira cruzar. Vai queira cruzar na tela. Vai, Josi. Pega a lapela. Pega o pé. Pega. Pega. Calma, Josi. Calma. Josi, dois minutos. Dois minutos. Trabalha, trabalha, não tira mais a mão daí, deixa a mão aí. Joyce, desacelera, vai devagar, respira aí, ó. Não. O que ela falou? Vamos lá, você vai perguntar. Vira ela de barriga pro chão. Vira ela de barriga pro chão, vai, Joyce, vai, Joyce, vai, Joyce. Isso. Segura, espera, Joyce, espera, segura. Calma, segura. Vai subindo a perna de cima. Isso. Isso, pressão, Joyce. Vai, Mara, vamos virando, Mara. Vira, vira pra ela, Mara. Acopla de novo, isso. Vira pra ela. Joyce, 50 segundos. Puxa, puxa. Puxa, puxa. Puxa, puxa. Vai, Mara, levanta. Vira, puxa. Aí, passou. Puxa, 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 puxa. Pesa, Mara, agora vai. Joelho com joelho, Jô. Pesa, puxa, puxa. 30 segundos, Josiano. Pesa dela, Mara, grita, segura. Segura. Não diga. Não diga. É tudo ou nada. Bora. Segura. Segura, Josi. Vamos, Mara, esposa. 15 segundos, Josião. 15 segundos. Vai, Mara, esposa. Vai, Mara, esposa. Vai, Mara, esposa. Segura, segura. Vamos. Seis, cinco, quatro, três, dois, um, tempo. Não fala, Pedro. A gente já fez isso aí, o cara largou antes da hora. Não falei isso aí. A gente já fez isso aí, o tempo, o aluno largou. Fala antes da hora. Se eles seguraram, eu não tenho que ter que ir. Ele já tinha, não. Ela tava rouxando dois e três. Dois e três. Vai, marcar o quatro e três. Ei, jovem! Ei, jovem! Ei, jovem! Ei! Ei, jovem! Ei! Ei! Obrigado.